Na nossa cozinha, gente, hoje a receita tem aquele gostinho de afetividade, aquele gostinho de infância. É a Érica que tá aqui junto comigo. Érica, um prazer te receber aqui. Bom dia, minha maravilhosa. Ó, ó, eu tô com a boca cheia. Só o cheirinho, hein? Só o cheirinho. Gente, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me assistindo 30+, vão lembrar desses docinhos que a gente comprava na padaria, que era em formatos de frutinha, né? Meu Deus, a mamãe levava muito pra mim, pro meu irmão, esses docinhos que é em formato de frutinha. Era laranja, berinjera, maçã, bananinha. E olha só, a Érica, trouxe pra gente aqui, ela vai ensinar a gente a fazer os docinhos de leite ninho. Ó, aqui é leite, ó. De leite em pó, né? Lembro também que os da padaria, eles eram tipo meio brilhantes. Tinha glitter. E a gente tinha de tudo, de todo jeito. Esse me trouxe, assim, uma memória afetiva muito grande, que quando eu conheci esse docinho pela primeira vez, eu nem morava no bairro que eu moro hoje. Aí depois, posteriormente, a gente foi morar nesse bairro aí, onde a gente mora hoje em dia, e era uma padaria que tinha de todas as frutinhas. Era o maior sucesso. Isso. Continua sendo, né? Continua sendo, né, Érica? Ó, Érica, é um prazer receber você aqui hoje, né? Obrigada. Você que já trabalha, quanto tempo trabalha fazendo doces, Érica? Vou fazer cinco anos agora. Cinco anos. Como foi essa paixão? Como que você descobriu? Na verdade, eu me descobri de uma necessidade que aconteceu comigo, e eu precisei me reinventar. Eu trabalhava muito, sempre trabalhei fora, lá e com pouco tempo, quando eu trabalhava há 15 anos com uma pessoa, ele faleceu. Aí eu fiquei... Meu Deus, aí tipo, e agora? A empresa fechou. Aí eu disse, gente, no mês seguinte tava aqui, no dia seguinte eu não tinha mais. Como que eu ia continuar? Aí eu disse, tô aqui, peguei uma... Preparei aqui, uma massinha e fiz. O que você já fazia em casa? Nunca nem tinha feito. Não tinha feito? Olha só, adoro contar histórias aí pra vocês de casa também, né? Aí eu peguei, eu disse, eu vou tentar, e ofereci pra uma pessoa, né, que ia ter o aniversário do filhinho dela, e daí iniciei. Foi assim, aí depois fui começando a fazer curso, me especializando cada vez mais. Ah, que bacana. Mas foi assim, foi... De última hora eu tive que me reinventar. E hoje é a sua renda principal. Principal. Olha só, gente, eu quero convidar você pra conhecer o trabalho da Érica, o telefone dela tá aí, ó. 9435-9336. Você faz tudo agora? Faz docinhos? Faço doces finos, doces gourmets e tradicionais. Olha, olha a minha boca, eu já comi aqui, eu tô querendo comer mais, eu não consigo, eu tenho que conversar com a Érica, eu tenho que continuar o programa. Esse aqui já é meu, uma cenourinha mordida. E ela trouxe pra gente os docinhos já na temática da Páscoa, gente. Vamos aí, é aberta a temporada de Páscoa no programa, né, junto com a Érica, tá bom? O Instagram da Érica teve um probleminha, né, Érica? Eu consegui resgatar ontem. Conseguiu resgatar? Consegui. Pois então passa pras meninas, hackearam o Instagram da Érica, então já coloca o Instagram da Érica aí pra ela também já compartilhar e você conferir aí as delícias. Ah, tá aí, ó. Graças a Deus. Érica Rezende Underline, né? Foi. Tá aí, e assim como a Érica, você também pode começar e recomeçar, principalmente, tipo, início do mês a gente sempre tenta trazer novas start na vida da gente, né? Trazer coisa nova. Isso. Por que não, né, Érica? Com certeza. Ó, já já a gente vem pra cá pra aprender a fazer, mas antes tem aquela dica boa que eu adoro compartilhar com você que é do Ferreira Supermercado, né, minha gente? Você sabe que no Ferreira Supermercado você encontra tudo pra você fazer os docinhos aqui hoje que eu tô vendo que são pouquíssimos ingredientes, né, Érica? É o leitinho, o açúcar de confeiteiro e o leite condensado. Olha só, minha gente, é muito prático, viu? Amo dica do Ferreira Supermercado, todo dia é dia de Ferreira Supermercado, todo dia é dia de compra, né? Ah, tô aqui comendo. Não é, meu Deus do céu, não dá nada. Não tem como resistir. Não tem, não. Não tem como resistir, não, viu, Maria? Volto pra minha cozinha, eu tô aqui, ó, comendo de pedacinho pra pedacinho, minha cenurinha, ó, 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 minha cenurinha, ó, pedacinho pra pedacinho. Bora começar a fazer, Kelly? Vamos. Vou terminar de comer e quando você faz? O que você coloca primeiro? A gente inicia com o leitinho, né? Leite em pó. É bom. E depois o açúcar de confeiteiro. Tem que ser o açúcar de confeiteiro, né? De confeiteiro, isso. Aí, assim, o leite moça, eu não digo nem a quantidade exata, porque você vai adicionando e vai mexendo a massa, né? Ah, é? Pra ela ficar naquela... Tipo a massinha de modelar mesmo. Tipo a massinha de modelar, aí pronto. Porque, às vezes, se ela ficar muito mole, você vai acrescentando ou um pouco de leite ninho e um pouco do açúcar. Então, assim, não tem uma quantidade exata do leite condensado. Entendi. É o olhômetro, né? O olhômetro. Popularmente falando. E pegando também. E você sente pegando, né? Na massinha. Uhum. Chegou naquela consistência, tipo uma massinha mesmo, é o momento de você iniciar com a modelação, você pode deixar descansando por seis horas, mas se não, você já começa a... Antes da modelação ou depois? Antes. Antes da modelação. Você pode deixar ela descansando uma hora, duas horas. Uhum. E aí... Mas ela dá pra terminar e começar... Se você deixar o ponto certinho e começar a modelação. Ai, gente, isso aqui só tem um problema, um defeito esse negócio aqui. Perfeito. A gente quer comer 20. Começa a comer, não quer parar mais. Meu Deus do céu. Olha, sinceramente, olha a coça na cabeça. E hoje quem tá aqui é o Diego da Alcance Trends. Pelo amor de Deus, Diego. Depois a gente treina, né, Diego? Depois treina. Com essas calorias. É. Aí vai colocando, aí você já misturou, você botou aí o leite condensado. Tô colocando o leite condensado. Aham. Aí você vai misturando, né? Tá bom. E aí chega naquela consistência de massinha mesmo. Então tá. Então já já eu volto aqui de novo e daí você vai me mostrando como vai ficando, tá, Érica? Ó, gente, compartilhando aí no Instagram da Érica. segue lá, tá bom? Então, é o Instagram da Érica, faz sua encomenda, conta tua história aqui pra gente também. Você é convidado pra vir participar da nossa cozinha, é sempre um prazer imenso conhecer vocês. A gente tem chefes, assim, sem igual aqui dentro do nosso programa. Aqui que vocês precisam sempre estar conhecendo. A gente tem muitos profissionais de grande excelência, né, Érica? Isso, verdade. Isso é muito bacana. Então tá aí, ó, arroba Erika Rezende Underline. É o Instagram da Érica. Já já eu volto de novo. Fica, assim, meio uma farinhazinha, mas não tá certo. É, porque você vai amassando. Amassando. Beleza. Então já já eu volto. Ó, ela já tá aí fazendo. Ó aí. Começando aí, né? Ó, amassa. Aqui, a gente, necessariamente é preciso você tá sem a luva porque você tem que sentir a textura. Porque você, o ponto certo é, você enfiou o dedo, ela gruda, vai continuar grudando. Entendi. É a massinha mesmo, né? Isso. Ela não vai ficar aquela coisa grudando pra você não ter como conseguir manusear, né? Ah, entendi. Então o pontinho mesmo dela é esse. Aí você vai, dá uma apertadinha, dá só aquela grudadinha. Aham. E pronto. E a massa pronta, gente. Olha aí. Aqui é o ponto ideal da massa. Que maravilha. Você já pode começar a modelar, fazer qualquer modelação. Amei. Minha querida, eu quero te dar um abraço, agradecer. Diego, vem pra cá pra gente fazer os exercícios. Obrigada. E, Érico, obrigada a você. Tá bom? Gente, ó, já faz sua encomenda também aí. Aqui, Diego, do lado da Val pra gente fazer os exercícios. Faz sua encomenda, tá? Vou colocar só pra Val fazer, ela vai mostrar aí quatro. Então fica mais na frente, né, Dani? Então vai lá. Quatro exercícios práticos, rápido, pra o pessoal de casa entender melhor como funciona. Ó, vamos lá. A gente vai se despedir, a Val vai fazer os exercícios. E, ó, não esquece de fazer as encomendas de vocês aqui com a Érica. A Páscoa tá chegando, né, Érica? Chega, aproveita. Segue o Instagram. Isso.